Bom dia a todos, quero acompanhar aqui a mesa, em nome do nosso presidente, a todos os vereadores, o meu companheiro Tony, ao prefeito Bozo, ao vice Gardel. Bem gente, quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família por estar unida, a todos os vereadores que confiaram esses 498 votos, quero dizer que esse é do segundo mandato, irei se dar continuidade ao trabalho, tanto na zona rural como na sede. Quero desejar a todos os pretecostés um feliz 2021, com muita paz, saúde e que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado a todos e um bom dia.